Oi galera, tudo bem com vocês? Hoje aqui é o Lucas Nobis Hoje está para mais um vídeo no canal E hoje eu vou fazer mais um vídeo E hoje eu estou me arrumando para a escola Já passei perfume Me banhei, comi meu café da manhã Comi água Então Bota começar o vídeo Já deixa o like e se inscreve Agora eu cheguei da escola Estou arrumadinho, estou indo para a casa Para chegar na casa Eu vou arrumar um chup chup Oi galera, esse é o caminho Para ir para minha casa Estou indo para a casa com a minha mãe Olha ai o caminho Olha ai o caminho Agora você mostra para mim É Tem um pouco de buraco Mas dá para passar É, dá para passar Caralhinha Eu já cheguei em casa Já voltei gente Vou tirar essa roupa Vou tirar essa roupa E vou assistir um vídeo Um desenho Comendo E aí galera Agora eu estou pintando Com minha mãe Eu estou desenhando Um pé de maçã verde Ela está pintando aqui Um pé de maçã vermelha Você gosta de pintar? Sim, eu gosto E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL